Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Há tanto tempo, vem conversando há tanto tempo aqui no canal. Nós temos uma tradução parcial sobre essa informação e aqui diz que o Ash vai acabar conquistando um novo Pokémon a partir de um ovo. E aí perguntam-se, né? Atualmente o Satoshi é muito bom quando se diz respeito à sua força de batalha. Ele precisará treinar ainda mais seus Pokémon e descobrir novos camaradas. Aí ele diz o seguinte, destaque, Satoshi está cuidando de um ovo Pokémon. Isso levará ao nascimento de um novo companheiro para a equipe? Quem nascerá desse ovo? E aí depois, logo abaixo, a gente consegue ver os Pokémon que o Ash possui. E é interessante que o Mr. Mime não está aqui. Ou seja, novamente, o Mr. Mime foi usado só por ser usado. Ele não está no time atual do Ash. Pois é, então eles meio que usaram o Mr. Mime só por usar. E deixaram o Mr. Mime de novo no laboratório. Então, os três Pokémon oficial do Ash, até então, nessa nova temporada, é apenas o Dragonite, Gengar e o Pikachu. Isso, muito legal, sem dúvida. Bom, e agora fica a questão, né? Quem vai sair desse ovo Pokémon? Sem dúvida, na minha opinião, é o Riolo. Não tem, assim, outro questionamento. Pode ser que seja uma grande trollada e saia um Sobol daí? Pode. Mas eu ainda confio muito na presença do Riolo. Eu acho que o anime vem fazendo essas reparações com o passado do Ash. E dando Pokémon para o Ash que ele não acabou capturando, mas tinha uma alta chance de capturar. Então, o Riolo é a minha aposta número um. Seguindo do Sobol na aposta número dois. Mas, sem dúvida, com o Riolo vai ficar muito legal no time do Ash. Fora que, né? Logo, será um Lucario. Ainda mais se a gente for apostar em todo tipo de merchandise envolvendo o Lucario. Sem dúvida, esse Riolo vai ficar por pouquíssimo tempo nessa forma. E depois, o Ash vai conquistar aí esse Pokémon. Então, assim, eu tô bem ansioso por isso. Eu espero realmente que algo do gênero aconteça e que o Ash aposte aí tudo nesse Riolo, né? Eu realmente quero ver um Lucario na mão do Ash. E, se for assim, ficaremos com Dragonite, Gengar, Pikachu e Riolo. Do contrário, eu aposto no Sobol. Mas, duvido muito, pessoal. Minha aposta é 99,9% aí no Riolo. Importante também que, se o Ash chegar a capturar o Riolo, no caso, sair o Riolo do ovo, isso abre, novamente, uma grande janela para futuras reparações. E aí, não tem como evitar. É bem possível que outras reparações acabem acontecendo. Como, por exemplo, o Larvitar, que já conversei com vocês essa semana. A possível reparação do Larvitar para o Ash, dando um Tyranitar para ele. Eu não duvido que isso aconteça. Justamente porque, se a gente for colocar em relação a conexões que o Ash teve com pokémons no passado, o Larvitar é um dos que ele mais teve conexão e não acabou capturando. Inclusive, teve todo um float. Em Simon, o Larvitar acabou ganhando um flashback para ele mesmo. Então, gente, é um pouco perigoso, assim, apontar isso com tanta certeza. Mas, se o Riolo chegar a ser capturado, eu não duvido nada que o Larvitar acabe aparecendo também no time do Ash. E aí, meu amigo, vai ser um senhor time aí para o Ash nessa nova aventura que ele está vivendo com o Gol e viajando por aí. Então, assim, minha aposta agora, no momento, fica o Riolo. Mas, eu acredito que no futuro, a gente acaba encontrando aí um Larvitar e o Ash acaba treinando um Larvitar ou até mesmo um Tyranitar logo de cara. Já pensou que legal? Seria sensacional. Então, vamos esperar, ver no que dá. E é isso aí. Quero saber a opinião de vocês. Perdão pela demora, mas, infelizmente, era impossível fazer o vídeo naquele momento que a Skam saiu durante a madrugada. Bom, é isso. Um forte abraço. Quero saber a opinião de vocês. A gente se vê logo, logo. Fui.